Era uma vez em Dallas Crossing, onde sombras e magia vão se unindo. Dois irmãos gêmeos, Tyler e Allison, em segredos e mistérios, embarcam na canção. Separado por circunstâncias sombrias, o destino os une em suas memórias. Na cidade dividida, um conflito latente, entre crenças antigas e tradição presente. Explorando a cidade com os olhos atentos, segredos da família, eventos turbulentos, guiados por um vínculo especial, revivem memórias, desvendam o real. No mistério, lutam por verdade e luz, a morte da mãe, identidades em fluxo. Dualidade desafia, personalidades em jogo, quebrando expectativas, entendendo-se de novo. Nesse conto moderno, o jogador embarca, escolhas que moldam, destino que marca, emoções reais, complexas questões, amor, perdão, aceitação e proporções. Um mundo encantado espera por você. Tradicionalismo e diversidade a se entrelaçar. Magia e realidade num jogo de emoção. Bem-vindo a Tell Me Why, Reino de Ilusão. Existe essa magia que paira por todo o jogo. Com Tell Me Why, eu arrisco dizer que a Adult Nod encontrou a forma correta de como bem esclar o sobrenatural, a fantasia, o surreal, aos tópicos mais sérios que ela sempre inclui em seus jogos. Se você já jogou Life Strange, entende bem o que eu quero dizer. O estúdio francês está sempre pisando sob terrenos que poucos têm coragem de explorar, trazendo à tona temas que chamam a atenção de um nicho de jogadores correndo o risco de se distanciar de outros. Descobrimento, aceitação, preconceito, racismo, xenofobia. Esses são alguns de tantos temas que o estúdio consegue trabalhar em seus títulos, deixando boa parte das decisões nas mãos dos jogadores e, de quebra, conseguem fazer com que esses mesmos temas sejam mostrar de uma maneira natural. O primeiro Life Strange trazia um teor sobrenatural mais pesado, nos colocando para descobrir um mistério que envolvia as pessoas ao redor de nosso protagonista, mas existia uma decisão crucial entre o que merecia ser salvo. No segundo título, acompanhamos dois irmãos em fuga após a morte do pai, fugindo por estradas dos Estados Unidos, tendo que lidar com olhares tortos, decidir o que era melhor para a dupla, ser muito mais que o irmão mais velho para o caçula, escolher fazer algo que, no momento, parecia ser o correto. Thelmy Wye vai além, ele nos coloca em um lugar com pensamentos tradicionais, na pera de uma pessoa transgênera e que precisa entender a se descobrir como pessoa, além de entender o que de fato aconteceu com a sua mãe. Além de Tyler, temos sua irmã gêmea, Alison, que ficou na cidade onde tudo aconteceu, tendo que encarar de perto as consequências daquela noite, além de carregar um peso que vamos entendendo conforme vamos jogando. Desde que o jogo foi anunciado, fui imediatamente traído por sua proposta intrigante, um mistério envolvendo a morte da mãe dos protagonistas, aliada a como o estúdio iria trabalhar a representatividade transgênero. Mas, em algum momento, eu acabei perdendo esse entusiasmo em conferir o jogo, empurrando com a barriga para algum dia poder encará-lo. Sinceramente, não sei se foi medo em realmente entender a proposta do jogo ou se ele seria inferior às outras experiências que tive com o jogo do Dr. Nod. Porém, com o passar dos anos, fui me tornando um aficionado por documentários investigativos, o que começou a despertar em mim essa vontade de jogar algo que tivesse uma combinação de elementos voltados ao que eu ando assistindo atualmente. E aí acabei lembrando de Tammy Wye. Portanto, talvez o que você veja por aqui não lhe agrade. Se você tem um pensamento como os que usam termos como lacração, sugiro que nem continue por aqui. E também, se você é daqueles que busca encontrar erros no que uma pessoa fala sobre determinado assunto, também sugiro que saia, pois, por mais que eu vá atrás para saber sobre certos assuntos, jamais será o bastante para entendê-los da maneira correta e eu tenho a humildade o bastante para assumir isso. Eu sou o Leandro, esse aqui é o Oddplayer, e nesse vídeo, pretendo explorar a importância da representação transgênero, assim como a sua abordagem ao lidar com o mistério em torno da morte da mãe dos irmãos gêmeos, o que foi o verdadeiro motivo para que eu desse o play em Tell Me Wye. Um dos aspectos mais notáveis de Tell Me Wye é a sua inclusão de um personagem principal transgênero chamado Tyler. Através da narrativa cuidadosamente elaborada, o jogo oferece aos jogadores a oportunidade de explorar a jornada de autodescoberta de Tyler e sua identidade de gênero. É importante destacar que, apesar de algumas críticas de jornalistas que esperavam uma abordagem mais convencional, centrada na transição de gênero, a desenvolvedora optou por retratar Tyler como um ser humano completo, não definido por sua identidade de gênero. Essa abordagem é extremamente significativa, pois, desafia os estereótipos e preconceitos comumente associados à comunidade transgênero. Ao normalizar a identidade de gênero de Tyler e tratá-lo como um protagonista complexo, Tell Me Wye abre portas para uma maior representação e compreensão da diversidade humana dentro do mundo dos jogos. Aliás, eu estava me sentindo mal, pois, na minha cabeça, eu estava olhando Tyler como um ser humano e não criando tanto alarde por ele ser uma pessoa transgênera, quando na verdade, pelo menos foi sentimento que tive do jogo. E é exatamente isso que Tell Me Wye e outras obras com representação diversa buscam alcançar a normalização da diversidade. Quando nos referimos a alguém apenas como um ser humano, estamos colocando a humanidade acima de categorizações de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outra característica. Essa abordagem enfatiza que todos somos seres humanos com experiências, emoções e lutas individuais, independentemente de nossa identidade. Ao enxergar meu personagem transgênero como um ser humano comum, estamos reconhecendo sua identidade como algo natural e válido. Estamos quebrando as normas sociais que impõem estereótipos e preconceitos e mostrando que pessoas transgênero são indivíduos com complexidades e histórias próprias, assim como qualquer outra pessoa. A importância de retratar personagens transgênero como seres humanos vai além de uma simples representação correta. Trata-se de criar empatia, compreensão e aceitação para toda a diversidade existente na sociedade. É uma maneira de construir uma cultura inclusiva na qual a identidade de gênero não seja uma barreira para a igualdade de oportunidades e respeito. Algo que a Dontnod faz muito bem é trabalhar próximo a pessoas ou organizações que representam algum tema que será abordado em algum título, e para a Thelmy Why não foi diferente. Pessoas transgêneras, não binárias e de gênero não conformista, tanto da equipe da Dontnod quanto do Xbox, trouxeram contribuições criativas e vitais para o jogo. Desde a criação dos personagens detalhes até a narrativa e o diálogo, eles desempenharam um papel fundamental nessa jornada. Afim de garantir que Tyler ressoasse como um público amplo e diversificado de pessoas transgêneras, a equipe responsável pelo jogo trabalhou de perto com dois funcionários transgêneros da GLAAD, Nick Adams, diretor de representação transgênera, e Blair Durk, consultor especializado em videogames. Ao longo de mais de dois anos, Nick ofereceu orientações valiosas sobre a história e o desenvolvimento do personagem, além de fornecer consultoria durante o processo de seleção de elenco e revisão dos roteiros. August Black, o dublador de Tyler, na versão em inglês, também contribuiu significativamente para o diálogo de Thelmy Why. Durante as sessões de gravação, August fez edições no roteiro sempre que sentia que uma determinada frase ou momento não representava adequadamente a história de Tyler, tornando-se assim um membro inestimável do processo criativo. Suas experiências pessoais também inspiraram momentos e frases de diálogo importantes. Essa colaboração entre a equipe de desenvolvimento, a GLAAD, e os profissionais envolvidos no jogo, permitiram uma representação autêntica e respeitosa das experiências transgêneras. A inclusão de pessoas transgêneras em papéis criativos e construtivos demonstra o compromisso em criar uma narrativa genuína e significativa que ressoe com a diversidade de jogadores e ajude a aumentar a visibilidade e o entendimento das questões transgêneras na sociedade em geral. Com isso, Thelmy Why acaba se tornando exemplo poderoso de como a colaboração e a inclusão podem enriquecer a narrativa dos videogames, proporcionando histórias mais autênticas e relevantes. Enquanto o elemento da representatividade é inegavelmente importante em Thelmy Why, o jogo também oferece uma trama envolvente que gira em torno do mistério da morte da mãe dos gêmeos. Esse mistério é revelado ao longo de três capítulos nos quais os jogadores mergulham em memórias e interações que moldam a história dos personagens. Através de escolhas e diálogos, os jogadores têm a oportunidade de influenciar o curso da narrativa, descobrindo pistas, revelando segredos e enfrentando dilemas morais. A forma como a morte da mãe é abordada permite que os jogadores experimentem a complexidade da história de forma pessoal, evocando uma ampla gama de emoções e reflexões. E foi isso que mantinha no jogo até o seu final, pois existiam reviravoltas lógicas envolvendo o que os personagens estavam pensando e o que a gente vai descobrindo. O que favorece estar engajado com a narrativa é o seu estilo de jogo, o que pode ser um grande alvo de críticas, principalmente por aqueles que fazem parte do grupo fiscalizador do que é um jogo ou não. Mas, sempre que eu preciso responder algo com embasamento, recorro a especialistas, pessoas com experiência naquilo que está sendo discutido. E é por isso que hoje vos trago novamente Scott Rogers. O cara é o renomado design de jogos e autor do livro Level Up, The Guarante Great Video Game Design. Nele, ele argumenta que se um videogame se limita apenas a andar, ele não está entendendo o que é uma gameplay. Essa perspectiva levanta questões interessantes quando aplicamos ao jogo Tell Me Why, que apresenta uma abordagem narrativa e interativa única. O jogo é uma aventura que combina elementos de investigação e exploração emocional. Ao considerar a afirmação de Scott, é evidente que Tell Me Why vai além do simples ato de andar. Ele oferece uma experiência mais rica, que combina elementos narrativos envolvente, escolhas do jogador e exploração do ambiente. Em vez de focar em desafios de habilidade ou mecânicas de jogabilidade tradicionais, o jogo se concentra na imersão da história e no desenvolvimento dos personagens. Nesse contexto, é importante destacar a citação de Scott Rogers presente em seu livro. Caminhar nunca, nunca é gameplay. Essa frase destaca a importância de que os jogos ofereçam uma experiência interativa e desafiadora, que vá além do simples movimento pelo ambiente virtual. Tell Me Why não é apenas sobre andar, mas sobre explorar e interagir com personagens, resolver quebrar cabeças, tomar decisões que moldam a narrativa e se envolver emocionalmente com a história. Ele cria uma conexão íntima entre os jogadores e personagens, permitindo que a imersão na trama seja profunda e impactante. Ao desafiar as noções convencionais de jogabilidade, Tell Me Why demonstra que a definição de um jogo não deve se limitar a mecânicas específicas ou desafios de habilidade. A narrativa rica e a experiência interativa do jogo proporcionam uma imersão profunda e uma conexão emocional, levando os jogadores a explorar temas complexos como identidade, família e segredos do passado. Isso é a motivação perfeita para explorar aquele mistério envolvendo a morte da mãe. E a questão de eu ser viciado por documentários investigativos sempre me ajuda a ver melhor, ou pelo menos tentar entender os dois lados de uma história. Isso não quer dizer que eu vá simpatizar com serial killer, longe disso. Mas, me faz querer entender suas motivações e a partir de aí poder criar perfis para outras pessoas em outras histórias. Em Tell Me Why a mensagem que nos é passada é que a mãe, Mary Ann, queria matar um dos seus filhos que seria Tyler. A construção da narrativa do primeiro episódio nos leva a crer que Mary Ann não aceitava a escolha de Tyler, já que desde pequena mostrava que se sentia desconfortável em ser o que era. O interessante é que não somos manipulados pelo jogo sem pena em cabeça. O que vemos é a perspectiva das lembranças dos gêmeos nos mostrando trechos do passado através de uma habilidade que os dois desenvolveram desde crianças. Em momentos e lugares específicos, podemos fazer com que os gêmeos se concentrem em uma espécie de brecha temporal, resgatando uma memória de quando eram crianças. Essa questão de perspectiva fica bem clara quando, em um momento, cada um tem uma versão sobre o mesmo acontecimento do passado. Quando isso acontece, precisamos decidir qual seria a correta baseada em tudo o que vimos até ali. E esse estilo de jogo nos faz investigar todos os pontos de um cenário. Coisas que parecem insignificantes podem revelar algo que nos façam mudar de ideia. Aliás, existiu um momento no jogo em que eu deixei de resgatar uma lembrança, perdendo uma sequência importante sobre Mary Ann no passado. A sorte é que o jogo acabou me ajudando, já que fazia parte da narrativa encontrar um livro que explicasse a questão de criar um filho transgênero, o que começa a fazer com que você pare de tomar licenças precipitadas e comece a entender os dois lados. Isso me fez conhecer dois textos sobre o tema, mas antes, preste atenção no texto abaixo. Não te amo mais. Estarei mentindo se disser que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza de que nada foi em vão. Sei dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer nunca que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Agora, vamos ler de baixo para cima. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. Jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer nunca que você não significa nada. Sei dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza de que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo se disser que não te amo mais. A dualidade é essencial para nossa percepção do mundo. Se não tivéssemos o oposto, não teríamos consciência do que é. A luz só existe porque a escuridão e a altura só é reconhecida pela presença de baixo. Essa oposição nos ajuda a entender o mundo físico e também a nós mesmos. Essa dualidade se manifesta no bem e no mal, que são vistos como os guerreiros lutando dentro de nós. Psicologicamente, o mal é apenas parte de nós que é renegada pela sociedade. Luz para o aceitável e escuridão para o inaceitável. Essa dualidade também está presente na sociedade, onde comportamentos considerados fora do padrão são relegados às sombras. Negar nossa sombra é negar a nossa essência. Somos seres complementares e não podemos existir sem nossos comportamentos inaceitáveis. Somos frágeis e fortes e negar isso só fortalece a sombra. Precisamos olhar para a sombra e trabalhá-la de forma positiva. É possível colocar a luz sobre a sombra e transformá-la em mais luz. Acertar a nossa dualidade é o que dá vida a tudo, os dois lados da mesma moeda. Aliás, pegue uma moeda. Qualquer uma que você tiver em mãos. Eu sei que é difícil, mas faz aí. Observe a moeda atentamente. Analise cada detalhe. Note a cara e a coroa, suas características únicas. Agora, imaginem que a moeda só tem a cara, com a coroa ausente. Será que essa moeda teria algum valor para realizar uma compra? A resposta é clara. Sem a coroa, a moeda perde sua utilidade. Essa simples moeda é uma metáfora que ilustra a lei da polaridade. Assim como a moeda, nossa compreensão da luz depende do conhecimento da sombra. Uma vez, uma criança chega junto ao avô e diz. Avô, por que as vezes sinto raiva e outras amor? O avô, com toda a paciência do mundo, tentou explicar da melhor forma o que se passava emocionalmente na criança. Meu querido, todos nós temos dois lobos cá dentro. Um é bom, o outro é mau. Então avô, qual é o que sobrevive? O que é alimentar desse filho? Tem um comentário do pesquisador Jasper Jun, que acho que combina com essa dualidade. Os jogos projetam mundos fictícios por meio de uma variedade de significados diferentes, mas os mundos ficcionais são imaginados pelo jogador e o jogador completa cada lacuna aberta do mundo fictício. Quando o jogo nos apresenta esse mistério e através dos gêmeos vamos tentando montar esse quebra-cabeça a todo momento, e isso de forma automática, o que eu mais fiz foi preencher esses espaços vazios porém tentando entender da melhor maneira possível os motivos que levaria uma mãe matar um filho. Por mais que a percepção das experiências dos personagens e a tradução dessas vivências sejam fundamentais para criar uma conexão emocional e transmitir a profundidade da história entre o jogo e o jogador, isso não é o bastante para entender o principal mistério dentro dele. É como se tivéssemos de nos forçar a de vez em quando nos afastar dos protagonistas e ver as coisas ao nosso redor com outros olhos. É o tal da visão de quem está de fora. Por mais que a imersão nos puxe para dentro de Tyler e Edison, é preciso subir para a superfície e não buscar apenas por ar, mas por discernimento. E é aí que a gente entra no talvez lado mais delicado do jogo. Por mais que seja notável como a desenvolvedora priorizou o enfoque humano em detenimento das categorizações tradicionais de gênero, raça ou qualquer outra definição superficial. Existem as referências breves ao tradicionalismo da religião, da comunidade indígena atringlinte e, claro, sobre o pensamento engessado sobre determinados assuntos, principalmente o que envolve Tyler. Mas isso não chega a ser algo negativo, onde os personagens são retratados como seres humanos em sua totalidade, com nuances e experiências individuais que transcendem as barreiras da identidade de gênero. Essa abordagem não apenas fortalece a representatividade, mas também promove a aceitação e o entendimento geral de que todos nós, independentemente de nossa identidade, somos seres humanos com histórias e sentimentos complexos. A ênfase no aspecto humano em Tell Me Why contribui para um jogo mais inclusivo e poderoso que se conecta com os jogadores em um nível mais profundo. Existe um personagem chamado Sam, que é bem próximo da família, bom, pelo menos ele era, até Mary Ann morrer. Em nosso primeiro encontro com ele, somos ameaçados enquanto controlamos Tyler, já que ele não o conhecia após uma mudança. Ao saber quem ele era, Sam deixa transparecer certo desconforto por achar aquilo tudo muito confuso. Daí vem a questão da dualidade e também do lado ser humano presente no jogo pois, eu me identifiquei com Sam. No começo, muito do que eu sei hoje em dia, sobre a diversidade de gênero, me era confuso. O que eu fiz foi pesquisar, conversar com pessoas que não só sabiam mais do que eu, mas que viviam aquilo. E ao olhar para Sam, talvez fosse difícil um homem com aquele tipo de imagem ficasse preocupado em querer entender o que estava acontecendo. E aí, o jogo me surpreende já que, no encontro seguinte, Sam se desculpa pela forma que se dirigiu a Tyler e ainda humildemente diz que deu um Google para se inteirar sobre a situação. Outro personagem que pode nos trazer conflitos é Tessa, amiga próxima de Mary Ann. Por diversas vezes, sabemos fazer coisas que achamos incorretas onde a sua religião acaba tomando a frente em tudo. Porém, em um momento, ela usa essa mesma religião para aceitar a Tyler do jeito que ele é. Ela diz que buscou por respostas e a forma que elas vieram foi se sentirem em paz em relação a Tyler. E ao se passar em uma cidade fictícia do Alasca, o jogo trouxe a cultura Tlingit como uma parte essencial da história e da ambientação de Tommy White. Eles tiveram a ajuda dos parceiros da Fundação Runa Heritage sendo integrais no objetivo de retratar esses elementos de forma respeitosa e responsável. Eles também participaram de diversos outros aspectos do jogo, incluindo sons atmosféricos, verificação da ortografia e pronúncia da língua Tlingit, e informando-os sobre costumes como rituais funerários. Também foram contratados artesães Tlingit para criar muitos objetos, murais e design Tlingit que apareçam no jogo. A soma desses elementos enriquece o foco no lado humano dessas pessoas. Mas isso não funciona apenas para o lado positivo das coisas, pois, por mais que imaginemos as luzes dos holofotes brilhando mais sobre Tyler, Ellison também sofre, e por ser de uma maneira silenciosa, pode ser perigosa até mortal. Em um determinado momento do jogo, quando chega ao seu limite, Ellison lida com ataques de pânico e crise de ansiedade que afetam sua percepção e memória. Essas condições podem resultar em projeções e distorções de lembranças, levando-o a acreditar em eventos que não ocorreram ou interpretar as situações de maneiras distorcidas. Essa projeção de memórias inexistentes pode criar um sentimento de culpa e autodepreciação em relação ao passado. Essas projeções e distorções de memória podem ser uma resposta ao estresse emocional e à carga psicológica que Ellison carrega. Ela pode reinterpretar eventos traumáticos ou difíceis de maneira negativa, buscando justificar a culpa que sente por situações do passado. Esse efeito de se culpar pode ser uma forma de auto-punição e uma manifestação dos desafios mentais e emocionais que ela enfrenta. A representação dessas questões de saúde mental em TMI é importante, pois oferece uma visão sensível e realista dos desafios enfrentados por pessoas que vivenciam ataques de pânico e crise de ansiedade. Ela ajuda a aumentar a conscientização e a compreensão dessas condições, além de fornecer empatia aos jogadores que possam se identificar com essas experiências. No jogo, é crucial que Tyler e os jogadores ofereçam apoio e compreensão a Ellison, reconhecendo a natureza das projeções de memória e trabalhando juntos para enfrentar as consequências emocionais e psicológicas que surgem nessas condições. Essa abordagem reforça a a importância do apoio emocional e do entendimento da jornada de cura e superação das adversidades enfrentadas por pessoas que vivenciam ataques de pânico e crise de ansiedade na vida real. Assim como a Noddog, eu gosto da Dontnod por ir além do que os gamers limitam sobre o que um videogame pode falar ou querer representar. Muitos buscam retratar a realidade através de gráficos que simulam o mundo real. Mas são histórias como a de TMI Wire com personagens complexos e assuntos que podem ser de difícil entendimento que nos aproximam dessa realidade assustadora. Nem todos podem ter essa mesma visão que a minha, de ter paciência, de esperar para o entendimento como um todo, de ouvir ou conhecer a outra parte. Nem todos podem ter paciência para esperar que outros entendam sobre uma situação. Eu me vim TMI Wire de diversas maneiras. Eu fui Ellison ao compreender e aceitar o ente amado do jeito que ele é e fui Sam, um urso de aparência e bruto no primeiro instante, mas que sempre buscou e buscará entender aquilo que deve ser entendido. Eu entrei nesse jogo fisgado por um mistério que rasteja até o último capítulo. Meu lado viciado em documentários adorou cada segundo, meu lado jogador de videogame curtiu cada momento de jogo e quem diria eu tenho um lado humano e ele aprendeu muita coisa com essa obra da Adolf Nog.